E quando é que tu percebeu que a música tinha estourado, Elisa? Que tu dissesse, rapaz, o negócio pegou. Eu, assim, eu não tinha noção não. No caso, tu foi pro estúdio, gravou e pronto. Gravei e eu não tinha noção não. Jogou pro universo. E eles botaram lá, acho que com 15 dias a música estourou loucamente. Certo. Acho que a banda não tava nem pronta, a banda musical não tava nem pronta. Depois disso foi que montou a galera e... Vamos fazer repertório, vamos gravar, vamos fazer. Aí foi quando fechou o CD. Entendi. Porque as duas músicas soltaram na rua. Mas o CD só ficou pronto depois. Eu sei. Porque aí os compositores, ó, gravar essa. Aí eles escolheram um repertório, vamos gravar essa, gravar essa, gravar essa. Porque aí veio Orvalho, veio Volta Pra Casa. Me Deliciar é da época. Me Deliciar é do segundo... Do segundo CD. Do segundo CD. Sim. Aí veio Volta Pra Casa, veio Orvalho e veio Adnino, né? Veio Marinha Gasolina. Sim. Foi tudo do primeiro. Sim. Tua Luz, Tua Estrela, que é até o nome do CD. Sim. Mas, é... Foi assim, ó. Foi muito inusitado. A música que a turma queria ouvir. Aí TV, né? Aquela loucura de TV. Sim. Aí, ânsia e garota, ânsia e garota. E a turma enlouquecida. E Maria Gasolina, porque tinha a música de Nino também. Caramba, foi muito louco. Foi louco. A gente não tinha noção de nada. Então, tu não tava preparada pra isso? Não, não. Talvez se a gente tivesse... É porque realmente a gente era muito novo. E pra mim, era um mundo novo. Sim. Eu nunca tinha trabalhado na noite. Eu, de frente de uma banda. Na noite eu conhecia. Sim. Fazia back pra muita gente. Aí, isso aí, pra mim, era de boa. Sim. Mas pra trabalhar na frente, com música estourada. Sim. O povo enlouquecido, o povo chorando no palco. Sim. Olhando, ai, todo mundo. O show, já é muita gente, muito rio. Sem entender nada. Eu parado assim, ó. Eu não sabia nem me mexer. Eu cantava, mas não sabia me mexer, né? Sim, sim. E depois de um tempo, seis meses, depois de muita experiência, que a gente vai ganhando. Foi que tu foi se soltando. Foi se soltando, já andava, já... Mas era aqui, ó. Entendi. Uma coluna do templo.